Pode acreditar, tenho cartas na manga E vou encantar, porque eu sou demais Pode acreditar, tenho cartas na manga E vou dominar, porque eu sou demais Se tem habilidade pra me enfrentar Sem movimentos que vão te impressionar Um papo eu sei dominar Você é ultrapassada, eu sou moderna Ruído é só o que faz As minhas canções são demais Tudo que você jogar Eu jogo de volta, é só esperar Pode acreditar, tenho cartas na manga E vou encantar, porque eu sou demais Pode acreditar, tenho cartas na manga E vou dominar, porque eu sou demais Sua confiança vou quebrar Quando eu terminar vai implorar Pra estar nessa banda e não derrotada Não fique assim tão chateada Eu não pretendo te humilhar Mas eu sou feita de ouro e você de ladrão Se pensa que eu vou desistir Não, nunca, 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 não, não Ruído é só o que faz As minhas canções são demais Tudo que você jogar Eu jogo de volta, é só esperar Pode acreditar, tenho cartas na manga E vou encantar, porque eu sou demais Pode acreditar, tenho cartas na manga E vou dominar, porque eu sou demais Eu sou demais Muito bom Eu sou demais Eu sou demais